Olá Brasil, olá você aí de casa! Se você é novo aqui no canal, já clica no botão de se inscrever porque eu falo de várias séries, falo de Game of Thrones e falo dos filmes da semana e de filmes da vida também Se inscreve! É isso que eu tenho a dizer E eu já prevejo um pouco de polêmica nesse vídeo porque, pelo título, vocês já devem ter visto que eu não gostei muito dessa temporada de House of Cards E cara, pode ter certeza que House of Cards é uma das melhores séries de produção original da Netflix E é por isso que eu fui um pouco exigente com essa temporada porque ela não foi do nível das outras Antes de qualquer coisa, a primeira parte desse vídeo é sem spoilers então pode assistir tranquilo que aí quando for começar o spoiler eu aviso e aí a gente segue porque infelizmente algumas coisas que aconteceram eu vou ter que comentar ponto a ponto pra gente poder discutir melhor essa situação E eu tenho que dizer que eu estava assistindo Designated Survivor que também é uma série da Netflix que se passa na presidência E eu fiquei um pouco confusa quando voltou House of Cards porque eu estava vendo Designated E aí você fala, peraí, mas que esse cara não era aquela outra mulher? Ah não, aquela outra era do Designated Essa temporada é uma temporada que fica remoendo o passado, basicamente, assim, pra mim A primeira metade da temporada são eleições e a segunda metade da temporada é remexendo no passado Sim, House of Cards está entrando em pontos de política que são bem parecidos com o que está rolando no mundo atualmente E não pense que isso não é de propósito, com certeza é Mas o primeiro episódio de House of Cards me lembrou ou me fez imaginar o que aconteceu ou o que pode ter acontecido aqui no Brasil Quando a galera entra nas salinhas pra fazer aquelas reuniões dos políticos lá, dos deputados, dos senadores, não sei o que lá E eu fiquei imaginando que deve ser daquele jeito Mas uma série não vive só de paralelos com atualidades, não é mesmo? Essa série precisa de um bom roteiro E é aí que essa temporada falha pra mim Porque os atores, os personagens em geral, são impecáveis O Kevin Spacey, ele é o Frank Underwood Você acredita em cada frase que ele fala, em cada olhar que ele dá Eu adoro quando ele e a Claire dão aquelas olhadas um pro outro e depois olham pra frente Isso tem vários momentos nessa temporada também A Robin Wright é maravilhosa, não tenho que falar mal dela A atriz é incrível, sensacional, como a Antíope, como o Claire Underwood Todos os atores, o Joe Kinnaman Gente, essa temporada, eu já amava Joe Kinnaman por causa de The Killing E essa temporada eu fiquei mais apaixonada por ele ainda Ele está incrível Tem a Neve Campbell, tem o Michael Kelly Assim, não preciso nem citar Vocês sabem que o elenco de House of Cards é muito bom E todos eles interpretam seus personagens de forma super realista Não tem nada a reclamar disso Mas o roteiro deixou muito a desejar E inclusive eu estava pensando, no meio da temporada eu estava Gente, não foi as mesmas pessoas que escreveram esse roteiro Essa temporada não tem nada a ver com o resto Assim, no sentido de ritmo No sentido de acontecimentos que movem a narrativa Não estava acontecendo quase nada Até o sexto, quinto episódio Parece assim, que estava uma enrolação Uma coisa, ah, vamos resolver outras coisas de política aqui E parece que nada estava movendo a história pra frente Pra gente encaminhar os acontecimentos E aí nesse dia eu fui pesquisar E o que eu descobri? Que sim, o showrunner da série saiu O Bo Williman saiu E dois produtores executivos da série passaram a ser showrunners Que foi o Frank Pugliese e a Melissa James E assim, eles dois não deram conta do recado Gente, eu não sei o motivo que o Bo Williman saiu da série Mas dá pra ver que não é a mesma pessoa que está cuidando Então assim, a temporada é boa? É ok, mas não se compara com o que a série vinha crescendo E vinha desenvolvendo Principalmente com a primeira e a quarta temporada Que foi a anterior A quarta temporada foi muito, muito foda Inclusive no sentido Claire Underwood A Claire na quarta temporada foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo E pá, a temporada acaba com uma promessa de guerra Com uma promessa de terror E aí tá a Claire e o Frank olhando nos nossos olhos Olhando pra câmera E aí acaba a temporada Então você pensa Meu Deus, quinta temporada Vai rolar a guerra O pau vai comer Claire vai dominar o espaço dela E isso não acontece Pelo menos nos seis primeiros episódios Fica uma enrolação A promessa do terror e da guerra Fica ali uma coisa distante E a gente fica assistindo eleições E campanha eleitoral E não sei o que lá E dessa parte que eu gosto muito São as partes do Will Conway Eu acho que são bem construídas Mas como um todo Demora cinco, seis episódios Pra série realmente começar E engrenar Com fatos que vão mudar o futuro Que vão acontecer alguma coisa de útil Claro que os três últimos episódios São muito bons Eles finalmente elevam o nível da narrativa Dessa temporada E parece que eles deixaram tudo Pra esses três últimos episódios Ao mesmo tempo que também parece Que eles tinham pouca história Pra três episódios Cinco episódios de enrolação no começo E aí deram umas coisas legais no meio E aí deu uma caída E aí nos três últimos episódios Eles bombaram de novo Outra coisa que me decepcionou muito Essa temporada E eu não tô falando da Robin Wright Eu estou falando da Claire Underwood Ai, mas Carol no final foi muito foda No final foi muito foda A personagem é muito interessante E tudo mais Inclusive eu vou falar mais dela Na parte com spoilers Mas eu queria abordar isso aqui um pouquinho Que no final da quarta temporada E com o crescimento que ela teve Ela volta muito caída E não tô falando da atriz, gente Pelo amor de Deus Tô falando da personagem A personagem volta ali Sabe? Parece que ela não... Não tem muita opinião Aí depois No meio da temporada Que ela vai de novo Crescendo, crescendo, crescendo E mesmo assim Um crescer um pouco Sem graça Perto do que a personagem Tinha a oferecer Do que a personagem é originalmente Tudo que a gente conheceu da Claire Nas quatro temporadas anteriores Não combinam muito Com quem ela foi Na quinta temporada Até chegar no final Senti que ela tava sem brilho Sabe? E outra coisa que me incomodou Bastante nessa temporada Foi a questão do absurdo Das coisas que começam A ir longe demais A gente sabe que House of Cards Desde sempre Trouxe essas coisas absurdas Como parte da trama Mentiras E chantagem E matar pessoas Tudo isso pelo poder E tudo mais Pra chegar ao poder E até aí Tudo bem Do jeito que eles estavam desenvolvendo A gente ia acreditando Nessas coisas absurdas Mas no final Dessa quinta temporada O nível de coisas absurdas Chega assim Que você fala Não Passou da conta Tem uma coisa Que o Frank Underwood Faz nos últimos episódios Que eu vou comentar Na parte com spoilers Que assim Era tão óbvio Que ele fez o negócio E ninguém desconfia Que foi ele que fez Tem coisas durante as eleições Que acontecem Que ninguém desconfia Que foi o Frank que fez Tudo bem que a gente Tá assistindo De um ponto de vista Que a gente sabe Tudo que tá rolando Mas cara Aqui no Brasil O cara faz Um milímetro De coisas menores Que o Frank Underwood fez E todo mundo Já começa a desconfiar Do cara E lá não Na série não O Frank faz Deus e o mundo Acaba com todo mundo E ninguém Fica sabendo Ninguém desconfia dele Jamais Não E como eu disse A segunda metade da temporada Vai remexendo no passado Não sei o que lá Não quero falar muito Pra quem ainda não viu E aí no final da temporada A gente descobre Por que que estava acontecendo Tudo isso Como que funcionou Tudo aquilo Que estava acontecendo Durante a temporada E a explicação É ruim É fraca Absurda Não dá pra acreditar E aí você fica Não gente Tudo que aconteceu em House of Cards Até a quarta temporada Pra na quinta Os caras fazerem Um negócio desse Não combinou Não faz O menor sentido A explicação Do final Que eu vou discutir melhor Na parte com spoilers E o pior de tudo Toda essa revelação Do final É explicada Com o que? Diálogos expositivos E gente Eu já falei isso aqui Algumas vezes Eu acho Quando você vai explicar Um rolê Mostra Você não simplesmente fala Então faz 10 anos Que eu estou fazendo Isso, isso, isso Tá, mas me mostra Eu quero ver Como é que você fez isso Não O cara conta Em um diálogo Que é absurdo Que não faz o menor sentido E você fica Tá, não acreditei em nada Então antes de entrar Nos spoilers Eu queria finalizar Que a temporada Não foi horrível Ai meu Deus Vou jogar direto no lixo Não Mas a quinta temporada De House of Cards Não chega aos pés Das quatro temporadas anteriores Não está do mesmo nível E é isso que incomoda E principalmente Essas coisas do final Que eu disse Que vão ficando Tão absurdas Que você Deixa de se importar E deixa de acreditar Fora isso Eu gostei muito Do final Que eles dão Para Claire Underwood Mas não vou falar mais agora Vamos para a parte Com spoilers Como eu disse Eu gostei muito Da parte do Will Conway E por isso Eu fiquei muito chateada Quando ele simplesmente É esquecido No meio da temporada As eleições acabam E pronto O Will Conway Vai embora E a gente nunca mais vê ele Eu achei que ficou Muito jogado isso Por mais que tudo bem A gente acompanhou as eleições E agora que as eleições acabaram Tudo bem A gente não precisa mais vê-lo Mas eu achei que o personagem Ficou completamente jogado Sendo que O personagem como sendo Um governador Uma pessoa que estava Envolvida No meio Ele não ia simplesmente sumir Sabe? Então eu acho que faltou Eles talvez colocarem ele Aparecendo depois Em alguma cena Nem que fosse Um encontro Um diálogo Qualquer coisa assim Porque pareceu que ele ficou Completamente esquecido do nada E isso me incomodou bastante Outra coisa que foi legal E depois foi esquecida Claire Underwood Finalmente fala com a gente A gente sabe que o Frank Sempre falou com a câmera Reconhecendo que a gente Estava ali assistindo As tramas dele E nos explicando O que estava acontecendo Em vários momentos E aí a Claire Underwood Falou Peraí Eu sei que vocês estão aí Eu estou vendo vocês também Vocês acham que eu não sabia? Olha que legal Ela vai falar com a gente também Só que não Ela fala esse dia E depois nunca mais Gente Pra que eles colocaram ela Pra falar com a gente Se depois não ia dar em nada Não fez o menor sentido E sim O final que eles deram pra ela Foi muito foda A cena com o Tom Yates Gente O que foi aquela cena Com o Tom Yates? Eu chorei muito E todo o final Dado pra ela É muito legal Como eu disse Os três últimos episódios Quase não tenho reclamações A não ser a explicação Do Frank Underwood Como assim Era ele que estava tentando Destruir a própria carreira dele Esse tempo todo Assim como a outra coisa Que não fez muito sentido Pra mim Tem aquela cena Que o Frank tá explicando Pra Claire Todo o rolê Por que ele fez tudo aquilo E aí no final da cena Você entende O que ele estava planejando Que ela fosse presidente E ele vai pro setor privado Comandar as coisas por lá E juntos Eles vão comandar o mundo Tipo o Pink e o Cérebro Vamos tentar conquistar o mundo Só que para tudo Quer dizer que ele só queria Mandar? Em quê? Por quê? As motivações deles Não ficam muito claras Que ao longo das temporadas Beleza A gente não sabia direito também Por quê Nem como eles estavam fazendo Tudo aquilo Mas você sabia que a motivação dele Era ser presidente E aí nessa temporada A motivação dele Sei lá por quê O que aconteceu Ele resolveu dar pistas Pra destruir a própria carreira dele E ir pro setor privado E aí você fica Hã? Hum Não fui convencida Coloca aí nos comentários Se vocês foram Outra coisa que foi meio bizarra Gente Eles começam a matar Todo mundo Ou vão fazendo a pessoa sumir Sei lá como Ninguém tá percebendo Que as pessoas estão morrendo Estão sumindo Parece tão óbvio Que tem alguma coisa estranha acontecendo Todo o lance das eleições Cara De ele sabotar as eleições Justamente nos estados Que ele precisava E ninguém se liga Que obviamente Foi ele Que fez todo o rolê das eleições Pra ele poder ganhar no futuro O lance do Frank Empurrar a secretária de estado Da escada A mulher do nada No dia que precisava dela Ela cai da escada E a pessoa que estava com ela Era o Frank E ninguém liga os pontinhos Que ele pode ter machucado ela Aquela coisa de suspensão Da realidade A gente vai acreditar em tudo Que vocês falarem Não, peraí Não vou acreditar em qualquer coisa Então assim Eles manipulam as eleições Manipulam as pessoas Matam pessoas E ninguém percebe E chega uma hora Que você fica incomodado Porque tá tão absurdo Que não faz mais sentido E como eu disse da Claire Que eu ia comentar de novo No final da temporada Ela retoma as rédeas Inclusive em detrimento Do relacionamento dela Com o Frank E eu achei isso muito interessante Porque a gente viu Na quarta temporada Que ela já não queria mais Ficar com ele Ela já estava cagando pra ele Ela só voltou pra trás Por motivos políticos Literalmente E aí quando a quarta temporada Acaba Você pensa Agora o bicho vai comer Eles vão declarar a guerra E eles juntos Vão destruir o mundo E vão, sabe Fazer as coisas acontecerem E não Demora seis episódios Nas eleições Ou até mais Não me lembro Mas assim Parece que não tá nada acontecendo De útil E isso incomoda Muito Principalmente com a personagem Da Claire Que ela volta Completamente sem graça Demora muito Pra ela fazer coisas Realmente condizentes Com quem ela era Na quarta temporada Tem coisas pontuais Que acontecem Que são super interessantes O relacionamento Do Doug Stamper Com a Nath Campbell Lá Interessante O jeito que eles vão Tretando E se, sabe E se conectando Ao mesmo tempo Mas a temporada Como um todo É falha É fraca E o absurdo Chega a incomodar E cara Se lembre Que essa é a minha opinião Eu quero ouvir a de vocês Sem briga Com amor Ok Então coloque aí nos comentários O que vocês acharam Dessa temporada Compartilha o vídeo Que me ajuda muito Um beijo Tchau 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 Tchau